oi 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 my cats tudo bem com vocês no vídeo de hoje a gente vai mostrar a primeira vez do adam cortando o cabelinho no salão de beleza a gente veio comer no shopping encontrou um salãozinho aqui só de crianças vou mostrar o salão pra vocês e vou mostrar também como que vai ser como que o adam vai reagir né filho? então vamos olha que legal gente tem as tartaruguinhas aqui para o neném sentar com o espelho e cheio de brinquedo para esse neném ai que legal a gente olha isso quando eu tiver uma menina vamos filha para o salão vai ser igual a brincar de casinha ai que legal que legal e aí tá pronto? ele vai brincar que chorinho que chorada segura aqui filho ó É, é chato Você quer guardar uma manchinha, mamãe? Sim Gente, mamãe Gente, mamãe, você está muito chique E aí, mamães? Com quantos meses o seu baby cortou o cabelo pela primeira vez? E qual lugar você levou o seu baby para cortar o cabelo? Foi você mesma ou você levou no salão especialmente para isso? Tá parecendo gente grande Ai, meu Deus A primeira de muitas vezes, hein? Essa é a primeira de muitas vezes, né, meu filho? Eu falei que você vai cortar o cabelo A primeira vez que ele cortou o cabelinho, fui eu que cortei na banheira Porque estava muito grande e ele ainda era muito neném É, e não sentava ainda, sabe? Eu falei, eu vou cortar Aí, eu falei, mas a minha vontade era de trazer no salão para gravar É Você está coitando o belo Você está curioso? Que isso que está mexendo no meu cabelo? Que isso que está mexendo no meu cabelo? Oiê Que chato! Tia, treininho! Cadê o saco? Deu! Cadê o sapo todo? Riu! Sapo frio Na beira do rio Quando o sapo canta manhinha É porque tem frio A mulher do sapo Deve estar lá dentro Fazendo meinha Para o casamento A ansiedade A ansiedade Vixe, mas esse vídeo vai ficar muito bom Adam Você já segue o Adam no Instagram? Arroba AdamValte Chega ele aí que a gente posta muita coisinha lá também Onde estão? Mamãe tem que cair na frente mesmo Ele se segura E se vão E se vão Mas você tá muito linda Mas você tá muito linda É aqui ó A borinha Ficou? 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 Ficou bem lindinho E assim ficou o cabelinho do Adam Como a moça disse A gente só tira o excesso de cabelo Porque não tem como definir um corte ainda E é isso né? De acordo com que ele vai crescendo vai definindo o corte Isso é muito legal né meu filho? Fala assim Tchau gente Um beijo e até o O próximo vídeo É isso Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês quiserem mais vídeos com o Adam Deixem nos comentários Um beijo E até o próximo vídeo